Item 8, processo 48.527.31.2013.16, recurso administrativo interposto pelo ONS em face do autodifração 25 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização realizada no Centro Regional de Operação Norte-Centro-Oeste e no Centro Nacional de Operação do Sistema, com o objetivo de verificar seu desempenho nas perturbações dos dias 4 e 19 de outubro de 2012, envolvendo interrupções de cargas na área de atendimento à Brasília e Distrito Federal. O diretor relator, doutor José Jirosa, informe que a pedido de sustentação oral. Em decorrência da ação fiscalizadora realizada no dia 6 de 12 de 12, no Centro Regional de Operação Norte-Centro-Oeste e no CNOS do ONS, a SFE emitiu o termo de notificação nº 61-2013, que acompanhava o relatório de fiscalização nº 66-2013, tendo cinco constatações, três não conformidade, quatro determinações e três recomendações. Após análise da manifestação apresentada pelo INES em relação ao mencionado termo de notificação, a SFE decidiu lavrar o alto de inflação nº 25, em abril de 2014, com aplicação de penalti de multa e pouco mais de R$ 500 mil, por entender que ficou devidamente caracterizada a inflação relativa não com verdade nenhuma, a saber, descumprimento do item 4.2.10.6 do submódulo 1.2 do procedimento de rede, referente à perda de cargas essenciais, inclusive as supervisões da telecomunicação operativa de voz, aos recursos básicos para a operação em tempo real do CNOS e do Centro de Operação Regional Norte e Centro-Oeste, provocado por desempenho na adequada UPS, e falha de bypass automático para transferir cargas essenciais para a barra prioritária dos serviços auxiliares. Inconformado com a atuação, o INES interpôs tempestivamente recursos administrativos em 14 de maio de 2014, por meio do qual busca desconstituir o ponto de vista técnico, a imputação feita requerendo o cancelamento da multa e subsidiariamente a conversão de multa e advertência, por entender que não causou quaisquer dano aos consumidores e ao sistema, aliado ao fato de não ter sido autuado por idêntica infração nos últimos quatro anos. Em sede de juízes e consideração, a SFE não acatou os argumentos recursosais do INES e, por conseguinte, manteve a penalidade aplicada, conforme decisão proferida em 19 de maio de 2014. Em junho de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Ronaldo Schuck, representante do INES. Senhores diretores, muito bom dia. Diretor relator, agradecemos inicialmente, no nome do INES, a possibilidade de estar aqui manifestando, então, nossos argumentos relativamente a esse termo de notificação que transformou-se em auto de infração. Queria registrar que estou acompanhado aqui do gerente, engenheiro Brás, gerente executivo do Centro Nacional de Operação, e do engenheiro Juvenor, que é o gerente executivo da área de supervisão e controle de todos os nossos centros, nacional e regionais. Bem, sem absolutamente minimizar a importância das fiscalizações técnicas, que frequentemente o INES tem tido presença, julgamos oportuno, então, trazer aos senhores aqui, aliás, essas fiscalizações, via de regra, tanto geração quanto transmissão, tem agregado muito em termos de melhoria de nossos processos. É inegável. Em função de expansão do sistema, da complexidade, e mesmo das eventuais ocorrências de caráter sistêmico, tem certamente as suas diversas orientações e determinações nos graus de severidade correspondentes, nos ajudado bastante. Bem, eu vou me valer, então, de um conjunto de slides aqui, para colocar a nossa argumentação, sem abusar aqui da ocorrência do sistema elétrico, mas é necessário contextualizar rapidamente. Então, aqui tem um diagrama simplificado da área de Brasília, C38KV, a ocorrência que originou a sobretensão que veio a fazer com que o equipamento tivesse descontividade, o equipamento de alimentação essencial, no Centro Nacional, foi a partir de um defeito nessa linha de transmissão, ocorrida no dia 4 de outubro de 2012. Bom, aí tem uma rápida descrição dos melhores momentos aí. Então, às 13h02, ocorreu o desligamento automático daquele circuito original, e houve, na sequência, uma série de agravamento e desdobramento de outras perdas de carga. Lembrando que, nessa ocasião, toda a coordenação desse processo foi feita a cargo da própria distribuidora, a partir da fronteira da rede de operação. Então, o INS se limitava nas substações de fonte, de fronteira. Em resumo, essa ocorrência causou um corte de cerca de 80% ao Distrito Federal naquele dia. Era um dia de bastante calor, o consumo de carga crescendo por volta de 13 horas. Então, houve 900 de corte ao 1774 da SEB e 126 da CEL. Isso correspondeu a cerca de 80% do consumo total do Distrito Federal. Bom, só para, assim, muito didaticamente lembrar, os sistemas de alimentação que abastecem a parte, toda computacional do Centro Nacional e Regional associado, ele tem três classificações, né? O sistema normal, que atende as cargas normais, como eu estava dizendo, de baixa prioridade, que a gente suporta interrupções sem maiores problemas. Um prioritário é um segundo nível de importância, em que a gente suporta por algum período essa interrupção. E o essencial, que naturalmente é aquele em que qualquer descontinuidade possa causar problema de imediato. Então, nesse essencial, naturalmente, tem as unidades ininterruptíveis, chamadas de UPS, associado a sistemas de bateria, além de geradores. Então, nesse dia 4 do 10, houve desligamento das UPS, causando perda de alimentação das cargas essenciais. Esse desligamento ocorreu devido a um transiente de tensão, causado por distúrbio na alimentação provida pela concessionária, que atingiu o barramento, então, interno das nossas instalações. O centro nacional é alimentado por duas fontes, dois alimentadores em média tensão, e seguramente, por conta dessa rejeição de carga e dos curtos circuitos associados, a essa ocorrência, houve variações de tensão de muita intensidade. E aí, aquele equipamento não havia como proteger dessa sobretensão. Então, ele realmente ficou fora de serviço, como a sua concepção inicialmente prevista foi colocada. Bom, com o desligamento dessa UPS, houve perda total da supervisão, hotline, que é o sistema de comunicação do centro nacional, e o norte-centro-oeste, que estão no mesmo ambiente físico. Em grandes números, assim, a recomposição foi iniciada em 1324, com os geradores de emergência, 1405, então, pouco tempo depois, o sistema de voz já estava normalizado, supervisão de dados do centro regional e depois do nacional. O sistema elétrico foi retomado a normalização por volta de 1324 também, e as cargas 1334. Então, cerca de 1412, cerca de uma hora depois do início, então, já estava 50% das cargas normalizadas. Bom, as 1412, houve uma repetição do processo aqui, devido a uma, digamos assim, uma certa descoordenação, do ponto de vista de religação das cargas, a carga da distribuidora, que fez com que uma das linhas que tinha ficado fora, acabou ficando em sobrecarga. Isso trouxe, então, consequências ao sistema elétrico novamente, não afetando, neste caso, neste momento, o sistema ininterruptível do INS. Por quê? Porque já estávamos operando pelo gerador de emergência. A partir da ocorrência e do restabelecimento, pelo gerador de emergência, a primeira providência correta foi isolar do sistema elétrico externo, que certamente tinha perturbações. Então, 14 e 18 foi reiniciada a recomposição dos equipamentos, e as cargas 14 e 25, aí a parte mais do sistema elétrico propriamente dito. Bom, voltando, focando, então, na fiscalização propriamente dita. Ela ocorreu no dia 6 de 12, de 2012, né, cerca de dois meses depois, dois, 60 dias após a ocorrência. O termo de notificação que foi nos colocado, apontou, como já foi relatado anteriormente, três não conformidades, quatro determinações e três recomendações. O INS, tempestivamente, argumentou, no dia 2 de 7, né, a sua defesa. Posteriormente, o alto de infração foi lavrado, da ICFE, acatando, em parte, a defesa do INS, em relação às não conformidades 2 e 3, e declarando, ainda, que o INS atendeu integralmente todas as determinações, mantendo, contudo, a não conformidade de NC1, que trata, justamente, da... Foi verificado, então, no entendimento da ICFE, o descumprimento do 4.2.10.16, um dos módulos dos procedimentos de rede, que faz referência à perda de cargos essenciais, inclusive supervisão, telecomunicação, voz operativa, e dos recursos básicos para operação em tempo real do centro nacional e regional, provocada por desempenho inadequado da UPS e falhas do bypass automático. Bom, aqui estão a definição clássica do que são as macrofunções do INS, né, o tempo real. O que que a gente pode, ainda, relatando a ocorrência do ponto de vista do sistema elétrico e os rebatimentos internos. Após o desligamento, então, de 900 megawatts em Brasília, que correspondeu a 80% do Distrito Federal, houve a sobretensão, que chegou ao barramento 13.8, das substações externas, comerciais, que abastessem, esse transiente, essa variação de tensão instantânea, fez com que houvesse um desligamento por sobretensão, conforme o projeto estabelecia, apesar de a gente não ter esse registro da distribuidora, isso ocorreu, de fato, então, essa sobretensão causou, foi a causa exclusiva das UPS. Então, aqui há uma afirmativa de que, contrariamente que a fiscalização identificou, o problema ocorrido 20 dias antes, que surgiu, no decorrer da fiscalização, surgiu uma dúvida de algo semelhante a esse. Houve, de fato, uma ocorrência, mas não foi exatamente com a mesma origem. E também não teve consequências idênticas. Talvez, não sei se a gente não teve todos os elementos disponíveis para passar essa informação, mas, de fato, não foi a mesma ocorrência. Bom, temos, então, o INS, como qualquer centro de operação de abrangência, como os nossos, tem o plano de preservação dos serviços prioritários, que são utilizados em condições anormais, como ocorrido no dia 4 de 10. Esse plano, então, contempla atuações alternativas para manter exercício, obviamente, das funções de supervisão e de comunicação. Em ambos os casos, aqui acho que é um ponto forte nosso, em ambos os casos, foi assegurada a continuidade da coordenação e em nenhum momento o sistema interligado nacional operou em risco. Não há evidência de que a coordenação do centro norte, centro-oeste e regional tenha gerado atraso na recomposição. Acho que isso é um ponto bastante importante. Então, nós concluímos essa parte dizendo que, contrariamente ao afirmado, não houve atuação em condição precária do INS, mas sim uma utilização de procedimentos aplicados em situações em questão. Se o nosso plano A descontinuou naquele momento e o plano B não foi aplicado integralmente, houve medidas paliativas que permitiram que a gente ficasse com o processo sob controle. Bom, a questão da UPS um pouquinho. Essa UPS, ela tem, tinha na ocasião 27 anos de funcionamento, quer dizer, um projeto de concepção de 30 anos antes, então a tecnologia era, obviamente, obsoleta, é o que tinha de melhor naquela ocasião que foi plantado, mas já havia se providenciado no ano de 2010 foi elaborado a substituição, nos anos subsequentes foi feita o processo de licitação e implantação em relação à gestão do processo. Eu, pessoalmente, dada a importância disso, uma vez escolhido vencedor, tratei mais de uma ocasião com o fornecedor, fizemos reuniões para fazer uma marcação muito cerrada em relação aos prazos, de fato, houve algum atraso de alguns meses no processo de implantação, mas houve uma diligência muito forte nossa. Bom, em relação, então, à dosimetria, para a gente encerrar e encaminhar, na dosimetria, a ANEL reconhece que não houve danos aos usuários, nem vantagens oferecidos pelo INES e que não há reincidência na conduta pelo INES. Na gravidade da infração, considerou percentual de 50%, tão somente pelo fato de que na concepção, na sua concepção, o centro sudeste ao assumir as funções, que faz parte do plano de substituição, teria atuado de forma incipiente. E o norte-centro-oeste, pela falta de supervisão, teve que utilizar diagramas esquemáticos em papel e telefone de celulares. De fato, são meios um tanto antigos, mas que, na hora da emergência, funcionaram, deram conta do recado. Bom, o sudeste também atua em conformidade, da mesma forma, o norte-centro-oeste atua em conformidade com o EPSP, se não bem o idealizado, mas de forma a dar conta do recado. Bom, no tocante à abrangência, eu considero percentual de agravamento de 40%, por conta de uma conta de que dois dos cinco centros, né, atuaram de forma inadequada, portanto, a ANEL desconsidera por completo as funções adicionais assumidas pelo centro-sudeste e norte-centro-oeste, e a atuação do norte-centro-oeste, que observaram estritamente. Então, encaminhando o nosso pedido, é que haja um cancelamento da não conformidade do INC1 em virtude da preservação das macrofunções do INS durante todo o período e que permaneceram disponíveis os recursos de supervisão operativa, conforme comprovado, não houve falha de desempenho da OPS, e sim uma atuação que seguiu o seu projeto inicial, que era obsoleto na ocasião, que já foi substituído hoje, ou, alternativamente, em relação à dosimetria, a conversão da multa em advertência, uma vez que os atendidos requisitos do artigo 8º da resolução 063, não reincidência e não haver danos, e, numa última opção, redução da multa para o seu percentual mínimo, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, esse é o nosso apelo para que seja levado em conta alguns fatos que, eventualmente, a gente possa ter explorado adequadamente por ocasião da fiscalização. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo. Procuradoria. Traço aqui de recurso em face do alto de infração 25 de 2014, lavado pela SFE. Aqui, não há dúvida que a UNS é sujeito à fiscalização à luz da Lei 9.427 da Resolução 63 de 2004. E, aqui, no caso, a Procuradoria não nos darou parecer específico quanto a esse alto de infração e opina, então, pela manutenção do alto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. consta dos autos que, às 13h14 do dia 4 do 10 e 12, após o ligamento geral de transformação 3, 4, 5, base 138 da SES Brasília suída e a interrupção de carga da SEB na SELG, sobre tensão do sistema remanescente suprido pela SES Brasília geral, que atingiu os barramentos DC das UPS, causando desligamento por sobre tensão. E aqui tem um esquemático que mostra como estavam configuradas, no caso, as UPS. Na ocasião, as duas UPS, paralelas e redundantes, dividiam igualmente as cargas entre si, com a possibilidade de transferência automática de carga do ramo de bypass através de uma chave estática. Com o desligamento das duas UPS, houve perda na alimentação das cargas essenciais, inclusive com a comunicação de voz e da comunicação de dados do Centro de Operação Regional Norte-Centro-Oeste e do CNOS, mas as cargas normais e prioritárias continuaram sendo atendidas. Esperava-se, nesse caso, que as cargas essenciais fossem transferidas automaticamente por meio de bypass para a brava prioritária do serviço auxiliar. Em seu recurso, o INS reitera os argumentos apresentados em sua manifestação no termo de notificação, salientando que, mesmo após a perda de comunicação de voz e dados do CNOS e do Centro de Operação Regional Norte-Centro-Oeste, foi possível efetiva coordenação e controle por parte do Centro de Operação do INS e que a não transferência de cargas por meio de bypass foi correta, tendo em vista que as condições de extensão e entradas verificadas na ocasião. De acordo com o INS, com base nas gravações e diálogos, o CNO-Oeste e o Centro de Operação Regional Sudeste teria assumido adequadamente as funções do CNOS, que era voltada para a operação sistêmica e o Centro de Operação Regional Norte-Centro-Oeste executava suas funções de maneira alternativa como a utilização de recursos de diagrama esquemático de área e de instalação por meio físico, papel, além dos telefones celulares e ramais discados da rede corporativa de comunicação de voz. No entanto, após analisar as constatações da fiscalização e as gravações de voz entre os técnicos e o INES, é possível observar que, de fato, a assunção das funções do CNOS pelo Centro de Operação Regional Sudeste foi incipiente e a função operativa do Centro Nacional ficou prejudicada. No ponto, verificou-se que faltavam recursos adequados no Centro Regional, que não possuíam em seu sistema de supervisão informações necessárias para a coordenação das interligações regionais e do desespais de geração centralizada. Quanto ao argumento de que o Centro de Operação Regional Norte-Centro-Oeste operava de forma alternativa com o partido do entendimento da SFR de que a utilização de recursos de diagramas sistemáticos em papéis de telefones celulares ramais discados na rede cooperativa não é aceitável, embora o INES informe que tais procedimentos estão previstos nos planos de preservação do serviço prioritário. Com efeito, o relatório de análise de perturbação nº 3, base 189, de 12, emitido pelo próprio INES, consta a informação que às 13h22 o Centro de Operação Regional Norte-Centro-Oeste solicitou ao agente Furnas que coordenasse o processo de recomposição dos equipamentos da SEB Brasília-Sul e do sistema de subtransmissão da SEB proveniente dessa instalação observando os procedimentos constantes nas instruções de operação. Esse fato confirma as condições precárias que se encontrava o Centro de Operação Regional Norte-Centro-Oeste. Segundo o INES, as orientações apresentadas pelo Centro de Operação Regional, a Furnas, quanto ao processo de recomposição, objetivaram totalmente agilizar o processo de recomposição da área afetada. No entanto, da análise das gravações de voz dos centros regionais, observo claramente que os operadores estavam enfrentando falhas no sistema supervisório e no sistema de comunicação. Em síntese, a não conformidade constante do AI de fato foi confirmada e as alegações apresentadas pelo INES não justificam o descumprimento do 8.4.10.6 do submódulo 1.2 do procedimento de rede referente à perda de cargas essenciais e inclusive à supervisão de telecomunicações e operativa de voz recursos básicos para a operação em tempo real nos centros regionais. Ainda sobre o assunto, ressalto-se que, de fato, o INES ter providenciado a substituição das UPS posteriormente é louvável, mas não descaracteriza a infração e no que diz a respeito da dosimetria adotada no cálculo da multa 0.104 de um máximo permitido de 1%, verifica que a SFE observou adequadamente o disposto no artigo 15 da resolução 63 bem como princípio de resolvidade e proporcionabilidade do exposto e considerando o que conta do processo em tela, voto por conhecer e negar o provimento do recurso no imposto pelo INES em face ao auto de infração número 25 lavrado pela SFE e para conseguir manter a multa aplicada no valor de R$ 527.599,00. R$ 5,94,00 e R$ 0,08,00. Valores deverá ser recolhidos com os acréscimos legais. É o voto. É em discussão. Eu tenho uma dúvida só em relação ao item 14. Não sei se o Moisés, o diretor, jurados, eu quero esclarecer, esse trecho que fala que o procedimento para utilizar celular e diagrama esquemático estaria previsto num plano de preservação de serviços prioritários. Esse plano, que plano é esse? Ele é do INES? É um plano que a ANEL conhece? Isso de fato está previsto? É um plano do INES, né? É do INES. Não é um plano aprovado no procedimento de rede. É um plano interno do INES. E é que eu não coloquei as degravações de voz, eles estavam originalmente no meu voto, mas eu tirei que, de fato, o INES, na degravação, ele demonstra que, realmente, eles estavam numa situação muito difícil e, em alguns pontos, bastante, sem muita noção do que agir. Então, eu até não coloquei no voto porque eu acho que ficou bem caracterizado, a SFA fez uma análise, ficou bem caracterizado que houve, realmente, não por vontade do INES, mas que, realmente, ele mesmo, o doutor Ronaldo Schuch, disse que as UPS já eram velhas e eles, realmente, substituíram. Eu acho que houve uma falha lá atrás e eles prontamente corrigiram, mas ficou caracterizado com a não conformidade. E esse plano não é submetido à ANEL? Não. É um plano interno que nós não conhecemos? Não, é um plano interno da empresa. Ok. Em votação... Com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INES, em face da autoinflação número 025, 2014, da SFR, de 29 de abril de 2014, lavrado pela Superintendência de Justiça e Alegria da Cidade e, por conseguinte, manter a multa aplicada no valor de R$ 527.594,08, valor este que deverá ser recolhido com os acréscimos legais próximo item. Obrigado. Obrigado.